E começo muito bem com Márcia Caires, que tem uns trabalhos lindíssimos e muito fáceis para a gente fazer. Hoje é um barrado de babadinho. E eu falava, Márcia, não é possível? Eu passei a mão, achava que era mesmo um babadinho feito num tecido, mas é uma régua que traz toda essa inspiração. Muito bem-vinda! Tudo bom, Claudinha? Tudo bem, gente? Aí esse barradinho, ele fica tão natural que realmente você precisa chegar perto dele para ver que não é um babado. É um tecido pintado. E é o que a gente vai fazer hoje aqui. Aí a gente pode aplicar, por exemplo, em diversos tecidos. Numa cortina, num pano de copa? Sim, você pode fazer num barrado de fralda. É só você ir mudando a régua e fazendo ele aumentando, né? E aonde você imaginar, por exemplo, um avental, você fazer toda a volta de um avental com esse babado. É que como ele está no kit, geralmente eu não mostro o babado. Eu ensino a fazer a parte de cima. E sempre tem aquelas... Mas quando que você vai ensinar o babado, né? É hoje. É hoje. Eu ensino o card que vai em cima do babado. Hoje a gente vai fazer o babado. Aí a criatividade, eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma ideia diferente. É verdade. É lindo demais e muito fácil, né? Muito fácil. Aqui, olha, eu vou mostrar só por cima mesmo a régua. A régua sempre, então, vai vir uma foto na frente, para vocês que estão começando, né? Onde mostra o sombreado. A hora que vocês forem fazer sombra, olha pela foto aqui, vocês vão ver direitinho aonde faz. A régua tem os detalhes até do passafita aqui em cima, viu? Gente, a gente vai fazer esse trabalho completo. Então, como que eu fiz? Ah, deixa eu mostrar aqui de novo, olha. Aqui atrás desse... do encarte, também vem todo escritinho aqui. Não tenho que errar, hein, gente? Aham. O que que eu fiz aqui? Eu peguei uma faixa, aonde vai ser o meu babado. Olha, o tecido vai ser dessa cor. E eu tô usando aqui o meio, a parte do avesso. A régua, ela é a metade. E ela vem aqui, um tracejado, aonde mostra onde que é o meio. Mas também não se preocupe em guardar esse na cabeça, não, porque no encarte vai estar escrito isso. Então, como aqui é o meio, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa parte até o meio. Eu vou virar minha régua e continuar riscando até o outro lado. Foi isso que eu fiz. Olha, só o contorno. Porque como é avesso, você não precisa pôr detalhe nenhum. Então, é só o contorno da régua. Ficou, olha, dessa maneira, olha. Aí, eu venho com o termocolante. Aqui, eu tô usando o termocolante Decorifix, que é que você não precisa casear, né? Eu até trouxe ele em dois pedaços, pra você ver que dá pra emendar direitinho. É só você cortar o termocolante de uma maneira que fique maior que o risco. Você coloca aqui e coloca a outra parte. Aqui em cima, vem com o papel que acompanha o termocolante, também de qualquer lado. Como o termocolante é de qualquer lado, aqui também é de qualquer lado. Coloco, passo o ferro, passo o ferro em toda a parte. E aí, vai ficar... Deixa eu mostrar aqui como que vai ficar depois que você passar o ferro. Vai ficar dessa maneira aqui, olha. Tá? Deixa eu até mostrar pra vocês verem um brilhozinho, né? Essa maneira. Aí, eu vou vir recortando certinho em cima do risco. Vamos passar pra outra fase. Olha, vai ficar, gente, desse jeito. Então, eu aqui estou... Eu aqui estou com o termocolante no avesso e ele recortadinho, bonitinho. É assim que a gente vai começar o nosso babado. Perfeito. Eu vou vir com esse papel, o papel do termocolante, e vou passar o ferro. Deixa eu pegar o ferro aqui. Porque dessa maneira, eu estou fazendo o barrado grudar no papel e vai ficar mais fácil pra gente pintar aqui, fazer os detalhes. Antes de ser no tecido, eu vou fazer separado. Depois de pronto, a gente coloca no tecido. Olha, ficou bem... Bem grudadinho, né? Agora, eu vou voltar com a régua. Agora sim, que a gente vai colocar aqueles detalhes na frente, né? Que é os babados. Eu posiciono aqui, novamente, a régua em cima. Olha, certinho. Ela é transparente, justamente pra gente ver o que tem embaixo, né? Olha, posicionei. Eu vou vir... Deixa eu pegar a caneta. Eu vou vir com a caneta e vou marcar esses detalhes, que é onde vai ser as pregas do meu babado. Ok. Eu vou passar pra um outro trabalho, que já tá com essa parte feita. Deixa eu colocar aqui e vou mostrar agora como que a gente vai pintar esse babado. Uau! Olha a vida que deu, né? Olha, gente! A metade eu já trouxe pra outra, a outra metade, então só tá com o risquinho da caneta. Olha a diferença, né? Que vai ficar. O que eu venho fazendo? Eu vou pegar a canetinha preta. Deixa eu mostrar aqui a canetinha preta que nós estamos usando. é da Decorarte. Tá a minha foto aqui. Ó, a Decorarte tem a foto da Marcinha. Essa é a assinatura dela. Tem que ter o rostinho dela, senão não é Decorarte. Várias coisas. Tem a ponta grossa, a ponta fina. Agora nós vamos usar, então, a ponta fina. Eu vou cobrir esses riscos aqui que eu fiz, olha, com a caneta preta, inclusive esses aqui de baixo. Olha que legal! Eu vou até virar aqui pra vocês verem uma coisa que eu vou fazer aqui, olha. Tá vendo? Seguindo esses riscos aqui, eu vou vir com a canetinha. Olha como que a gente faz as ondinhas. Eu vou seguir, eu subo ali onde eu fiz aquela marcação com a caneta, e já vai aparecendo as ondinhas. Olha que legal! Aí, eu puxo aqui, olha. Então, eu vou passar a canetinha em todo o risco que eu fiz com a caneta. Aqui em cima também eu passei o passafita. Olha, gente, é só você colocar certinho aqui e passando os risquinhos que já vêm na régua. Então, eu marquei. Agora, é só vir com a caneta preta também por cima de todo esse risquinho. Feito isso, eu peguei a caneta azul, tô usando a caneta azul porque eu tecidei azul. Ponta grossa. Vamos trabalhar agora com a ponta grossa e o pincel pra sair mais assim, mais só um esfumaçado, né? Uma sombra, né? Olha, suja o pincel. Tudo que tá por baixo vai sombra. Então, a gente vai fazer aqui debaixo da prega, olha. Eu faço esse sombreado só debaixo da prega, de todas as pregas aqui, olha. Olha já como começa a aparecer o seu babado. Aqui nessas partes viradinhas também tem sombra. É isso que você vai olhar lá no encarte, porque no encarte já tá com essa sombra. Então, na hora que você for fazer, na dúvida, você vai lá e olha. Ó, o passa-fita, a gente vai usar, então, agora a caneta azul, ponta grossa. Eu vou unir aqueles cisquinhos que eu fiz, deixando o espacinho que é onde a fita vai por baixo, né? Então, esse espacinho a gente vai deixar em branco. Olha, sujo. Opa, deixa eu passar assim direitinho aqui, ó. Eu só vou passando a canetinha deitada com a ponta grossa. ela já vai aparecendo a fita, tá vendo? Perfeito, Marsoca. Muito bom. Pra colar, ó, Claudinha, vou tirar daqui agora. Posso fazer vários barrados no dia, né? Vários. Deixa em casa, esperando o momento. Porque é muito rápido mesmo. Gente, na hora que eu vou colar, tá aqui meu babado prontinho. Você centraliza, ó. Vou centralizar aqui, bonitinho. Deixo bem encostadinho aqui, olha, rente, olha, com meu pano aqui. Venho passando ferro. Passa o ferro, ele já gruda. Pra colar, é sempre assim. Quinze segundos de um lado, sempre com papel em cima. Quinze segundos de um lado, quinze segundos no avesso. Tenta arrancar. Se não saiu, tá ótimo. Tá ótimo, né? Não vai sair lavando. E se sair, você deixa mais tempo. Depois, eu viro aqui do avesso, olha, eu viro essa partezinha aqui, corto o excesso e colo também. corto o excesso e colo também, tá? Com o ferro. Aí, depois, é só vir com a tesoura e cortar tudo essa sobrinha aqui que sobrou, olha, do pano branco. Tá pronto essa babada? Olha, a Marcinha trouxe várias opções aqui pra gente trabalhar com essa régua de babado. Conforme o tecido que a gente for utilizar, saem os efeitos completamente diferentes. Que tecido eu uso, Cláudia? Sempre tecido que suporte o calor do ferro. E aí, no meio dos panos de copa, a gente pode reparar que tem vaquinha, tem passarinho, tem corações, são os cards menores. Tudo isso faz parte de um único kit, que é o card estrés, minha loura. Estrés. E que entrou no soldão do artesão. Isso. E que ninguém lhe contou. Não, brincadeira, né? A Marcinha é uma baita profissional e ela, como tem a decorar, a gente falou, ô, vitrine, nesse mês, o artesão eu quero participar junto, junto com vocês, porque a nossa vitrine do artesanato, nesse mês de março, que a gente comemora o dia do artesão, mais uma vez, sai na frente e ela valoriza, como nunca, todos os artesãos do Brasil inteiro. E Marça Caes, com a Decorarte, faz parte desse super kit que está com desconto. É tanta coisa, na verdade, eu gosto de pegar com as mãos. Olha, são cinco réguas ou cards, a mesma coisa, para a gente fazer os barrados. Então, nós temos aqui, tá vendo, gente, temas bem diferentes. Olha esse, que coisa mais querida, não só em pano de copa, mas em toalhas, centro de mesa, em camisetas. É claro que a cereja do bolo, ou seja, a aula de hoje, aqui está, que é esse card que imita direitinho o babado. Aí, nós temos esses cards menores que eu mostrei para vocês nos panos de copa. Tem gente que coloca em toalhinhas de lavabo, em camisetas, em eco bags, aonde vocês quiserem, que é o mesmo processo. Vem a régua, olha que coisa linda, vem a régua aqui atrás, é só vocês passarem nos tecidos que suportem o calor do ferro, olhem os corações, os passarinhos, as florzinhas, e façam as aplicações de vocês. Por falar em tecidos, vai junto aqui, cinco panos de copa branco, você já pode fazer aí um kit para a casa de vocês, o termocolante poderoso que é o decore fix da Decorarte, que não precisa de casear. Esse kit, olha o meu braço, para o povo em casa não fazer confusão. Daqui para cá é um kit, calma que eu já vou falar aqui. Esse kit, cards 3, que vai tudo isso, nesse mês, o artesão, claro que a vitrine sempre valoriza muito o artesanato, quem ama artesanato, quem faz artesanato, está com 50 reais de desconto de 349 reais e 90 centavos por 299,90. Ô Cláudio, mas eu tenho que pagar na bolsa, 299,90? Não, parcelado para você, lindo e lindo, 299 reais e 90 centavos, tá bom? Aproveita, já que é o saldão, está com 50 reais de desconto aqui, levem as canetinhas, vocês viram que trabalho lindo que a Marsoca fez? As canetinhas chegam nesse estojo, lindas, e mandaram avisar que está com preço nesse mês, para lá, quando falam assim, para lá, eu falo, meu Deus, de promocional, tudo à venda na vitrine do artesanato, é tanta ficha que até me perdi, é o seguinte, para comprar, meu povo, 0800 380 2000, pega o telefone agora, anota comigo aqui, ligação gratuita, compre pelo site, vitrine do artesanato ponto com ponto BR ou o zap, a Cláudia falou das réguas, quais são os temas, eles contam tudo para vocês, e façam também as compras via WhatsApp, 11, aqui ó, 966, está por aqui, 966335510, 966335510, é tanta coisa para falar que haja fôlego, minha comadre linda, obrigada, até a próxima, parabéns, obrigada, arrasou como sempre, planejá, 1027, 10285 e no представismo vi sala,